Sinceramente, não sabia que seria assim Esta chaga dentro do meu peito Uma dor que nunca chega ao fim Este amor foi demais pra mim Este amor foi demais pra mim Toda saudade tem suas dores Todo pecado um dia tem seu perdão Em minha vida muitos amores Nenhum marcou tanto meu coração Eu bem queria esquecer quem não me ama E retraçar novamente meu caminho Tirar das cinzas alguma chama E não ficar assim no mundo sem carinho Sinceramente, não sabia que seria assim Esta chaga dentro do meu peito Uma dor que nunca chega ao fim Este amor foi demais pra mim Este amor foi demais pra mim Toda saudade tem suas dores Todo pecado um dia tem seu perdão Em minha vida muitos amores Nenhum marcou tanto meu coração Eu bem queria esquecer quem não me ama E retraçar novamente meu caminho Tirar das cinzas Tirar das cinzas alguma chama E não ficar assim no mundo sem carinho Sinceramente, não sabia nem seria assim Esta chaga dentro do meu peito Esta chaga dentro do meu peito Uma dor que nunca chega ao fim Este amor foi demais pra mim 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 Obrigado.